E a ti Rosa, já velhinha, ia chorar à tardinha, sentada sob os escólios, e conforme o mar batia, e a ti Rosa lhe dizia, levaste a luz dos meus olhos, e estou cega de chorar tanto, e afogada no meu pranto, está morto o meu coração, e ao mar imenso sem fim, por Deus tem pena de mim, leva à minha solidão. E a ti Rosa, quantas vezes naufregou, e esse amor que o mar levou, para nunca mais voltar. Ai ti Rosa, só nós dois e mais ninguém, quanto sofre aquela mãe que perde, e um filho do mar. E a ti Rosa, já cansada, entregou-se à madrugada, mas a dor não a deixava, porque o mar, por ser traidor, quis levar o pescador, que a ti Rosa tanto amava. E a ti Rosa, já não chora, porque Deus me arculhora, que pôs fim à sua dor. E a ti Rosa, quantas vezes naufregou, e esse amor que o mar levou, para nunca mais voltar. Ai ti Rosa, só Deus sabe, e mais ninguém, quanto sofre aquela mãe, que perde, e um filho do mar.